A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Suspendo a reunião para entendimentos e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e aprovar, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, as ênfases para as reuniões do primeiro ciclo de 2023, da prestação de contas do governo e o tema específico para acompanhamento pela comissão no tema em foco. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Turno único. Projetos de lei número 3775 de 2022 e 362 de 2023. Deputada Marli Ribeiro. 361 de 2023, deputado doutor Maurício. Primeiro turno. Projetos de lei número 303 de 2019, deputada Marli Ribeiro. 2232 de 2020 e 3161 de 2021, deputado Raul Belém. Segundo turno. Projetos de lei 21-03 de 2020, deputado Raul Belém. E 21-76 de 2020, deputado Coronel Henrique. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 1524 de 2023, em turno único, de autoria da deputada Marli Ribeiro, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda, pedido de providências com vistas à padronização e à simplificação das exigências cadastrais perante as agências e delegacias regionais da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, para efeitos de concessão de inscrição de produtor rural. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Queria pedir para encaminhar a votação. Declaração de voto. Passo a palavra para a deputada Marli Ribeiro. Então, eu fiz esse requerimento, visando a importância dos pequenos produtores rurais, inclusive eu tive reunião com o secretário de Agricultura do Estado, e nós discutimos a questão do pequeno produtor, a questão do cartão, não é isso? E são inúmeros casos de produtores de comunidades tradicionais de assentamentos da reforma agrada que têm impedido a inscrição do produtor rural negado e devido à falta de padronização e às atuais exigências cadastrais estabelecidas pela Cefaz, para comprovação da titularidade da propriedade. E é notória a necessidade de se promover a ampliação e simplificação do rol de documentos usuais que possam sustentar a concessão de inscrição do produtor rural, que considere, além da escritura pública registrada ou não, contratos agrários e comprovante inscrição do mesmo imóvel em outros órgãos públicos de qualquer esfera. Tal medida é importante para mudar a realidade dos pequenos produtores rurais do Estado, tendo vista que conceder uma inscrição de produtor rural não traz qualquer prejuízo aos cofres públicos, tampouco estabelece posse a qualquer contribuinte. Retira da informalidade pessoas que exercem suas atividades, trazendo benefício para todo o nosso Estado e, principalmente, aos nossos munícipes. Então, essa questão do cartão do produtor, pelo que eu vi, acompanhei vários produtores rurais visitando as comunidades rurais, a gente vi a necessidade, o clamor geral de cada um deles, colocando assim, era muita burocracia para eles. Então, o que a gente pede aqui é simplificar, simplificar para que facilite mais e para que ajude mais esse pequeno produtor que não tem condição nem acesso àquilo que eles precisam. E esse é o nosso pedido. Parabéns pelo requerimento aprovado. Deputada Marli, de fato, extremamente importante a gente facilitar a vida do produtor rural, especialmente dos pequenos, para que eles tenham condição de trabalhar da forma que o produtor rural gosta de trabalhar, dentro da legalidade, fazendo tudo direitinho, fazendo o que eles sabem fazer de melhor. Sobre a mesa, requerimento... Desculpa. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado... Raul Belém, doutor Maurício e deputada Marli Ribeiro. Os deputados que sobrescrevem requerem a voz excelente, nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa, sejam informados ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os temas deliberados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Os temas são qualidade do serviço de energia elétrica no campo, universalização de acesso e conexão de unidades de geração distribuída, ações governamentais para estimular o consumo interno, o beneficiamento do leite em solo mineiro e retomada das compras com doação simultânea de leite para famílias em insegurança alimentar, segurança no campo, incluindo invasões de terras produtivas. Nós vamos votar todos os requerimentos em bloco. Assim que eu proceder à leitura de todos, eu coloco em votação. Requerimento de autoria do deputado Raul Belém, deputado doutor Maurício, deputada Marli Ribeiro, os deputados que subscrevem, requer que seja informada à mesa da Assembleia, que o tema qualidade do serviço de energia elétrica no campo, universalização de acesso e conexão de unidades de geração distribuída, foi escolhido por esta comissão para ser submetido a acompanhamento intensivo no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza. Tema em foco no bienio 2023-2024, nos termos da deliberação número 2.783, de 27 de janeiro de 2022. Requerimento dos deputados Raul Belém, doutor Maurício e deputada Marli Ribeiro, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência que seja informada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o tema deliberado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. O tema é abordagem orientadora versus punitiva da fiscalização ambiental de atividades agro-silvo-pastoriz. Requerimento de número 1856, de 2023, de autoria da deputada Lúdia Falcão, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, em Belo Horizonte, pedido de providência para instalar delegacia rural na região do Alto Paranaíba e na região do Noroeste do Estado, para atender a população e garantir a proteção contra os crimes no meio rural. Requerimento número 1901, de 2023, de autoria do deputado Coronel Henrique, requer a vossa excelência que seja encaminhado, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater sobre os casos de raiva humana ocorridos em Minas Gerais. 4 em 2022, no Vale do Mucuri, que resultaram em óbitos e um já confirmado em 2023, bem como as ações necessárias de controle e prevenção dessa zoonose. requerimento de número 2068, de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos negativos para a agricultura familiar e para o desenvolvimento rural sustentável da proposta do governo de Minas Gerais de fusão entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e PAMIG, bem como a necessidade da ampliação do quadro funcional e da valorização salarial dos seus servidores. Requerimento de número 2036, de 2023, de autoria do deputado Grego da Fundação. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Muriaé para debater a importância da piscicultura ornamental da região da Zona da Mata para o Estado e os desafios enfrentados pelos piscicultores para o crescimento da atividade. Requerimento número 2.219, de 2023, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os investimentos no âmbito do Estado de Minas Gerais para a produção de fertilizantes químicos e biofertilizantes. Em votação, os requerimentos em global. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado doutor Maurício para apreciação de requerimentos de minha autoria. Eu quero, antes de abordar esse requerimento de autoria do deputado Raul Belém, gostaria de dizer o seguinte, com relação ao meu projeto sobre segurança no campo, eu acho de fundamental importância. Como eu sou produtor rural, pecuarista, eu tenho sofrido na própria pele os ataques de ladrões levando nossos produtos agrícolas, animais, e tem realmente prejudicado muito o nosso sistema agrícola na região lá do sul de Minas. Um sargento de Santa Rita de Calde, sargento Nogueira, ele me disse o seguinte, que um dia ele foi abordar um meliante que estava levando os animais na caminhonete, como estava chovendo, e lá tem muito morro, é muito declive, então o carro da polícia não é traçado, ele não conseguiu subir o morro, todos os ladrões buzinaram, fizeram tchau para ele, foram embora e ficaram rindo dele. O carro do ladrão era traçado, uma caminhonete forte, foi embora e fez tchau. E ele com o carrinho encravado lá na lama ficou quieto. Então, o que ele me sugeriu? Me pediu que eu fizesse um projeto de lei sobre patrulha rural. Então, eu fiz o projeto, protocolei na casa que os carros, principalmente nas regiões íngremes iguais às nossas, no período de chuvôs, têm que ser traçados, competentes, para superar ou, pelo menos, igualar ao carro desses meliantes. Esse é um assunto. Outra coisa, quando eu falei de segurança, precisa que seja criada uma inteligência artificial, que tenham grampos de telefones de pessoas duvidosas, que tenham monitoramento nas áreas rurais, e porque, senão, nós não conseguiremos combater esse crime que está crescendo muito na área rural. Exatamente porque a maioria dos produtores rurais não podem ter as armas, porque eles não fizeram registro das armas, não fizeram cursos. Então, os ladrões fazem o que querem. Por isso, a importância desse projeto de segurança que nós protocolamos, eu protocolei na Câmara, esse projeto de lei sobre patrulha rural, mas, além da patrulha rural, nós precisamos incluir esse monitoramento por câmara, essa inteligência da polícia, serviço de inteligência, senão, nós não vamos coibir esses abusos que estão ocorrendo na nossa área rural. Vamos dar andamento, então, no requerimento do nosso digníssimo deputado Raul Belém. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Água Indústria, o deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103, terceiro B do Regimento Interno, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Serafim Pérez, no último sábado, 20 de maio. O senhor Serafim foi um dos precursores na produção de café na região do Cerrado Mineiro, sendo premiado diversas vezes pela alta qualidade de sua produção. O cooperativista nato participou da criação da Coacácer Araguari e a cooperativa Aracred. Sua partida deixa um legado empreendedor e visionário à cafeicultura no Cerrado Mineiro. Requer ainda seja dada ciência desta manifestação à esposa Ana Domingues Pérez e aos seus filhos, Evanete Pérez Domingues e Evanildo Pérez Domingues, Everaldo Pérez Domingues, na Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 1.273, Sala 410, Centro Araguari, Minas Gerais. Sala das Comissões, 23 de maio de 2023, deputado Raul Belém, Cidadania, presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovarem permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Eu quero, nesse momento, antes de nós encerrarmos a nossa reunião, fazer a lembrança que hoje se comemora o Dia Nacional do Café, essa que é uma cultura tão importante para nós brasileiros e, de uma forma especial, para nós mineiros, que somos o maior produtor de café do Brasil, o maior exportador de café. E, se Minas Gerais fosse um país, nós não cansamos de falar isso. Ainda assim, seríamos o primeiro produtor de café do mundo. Então, nós precisamos reconhecer os investimentos, as inovações, toda a construção que foi feita ao longo de toda a história do café no Estado de Minas Gerais. Eu sou da região do Cerrado Mineiro. Hoje nós produzimos um café, que é um dos cafés que tem um grande reconhecimento pela sua qualidade. Mas nós temos cafés nobres por várias regiões de Minas Gerais. E o café é um grande gerador de emprego, o café é um grande gerador de renda. Onde se tem café, já é comprovado pelos números, o índice de desenvolvimento humano dos municípios, o IDH, são maiores. Então, isso demonstra a importância dessa atividade. Então, em nome de todos que fazem parte dessa comissão, deputada Marli, deputado doutor Maurício, deputado coronel Henrique, deputada Lúdi Falcão, nós queremos homenagear todos os cafeicultores de Minas Gerais por exercer com excelência esse trabalho que fazem e nos representam tão bem, fazendo de nós o maior produtor de café do mundo. Queremos também parabenizar e cumprimentar as associações que estão espalhadas por toda Minas Gerais, as cooperativas, que também permite que os cooperados tenham acesso a crédito, tenham lugar de armazenamento do café. Então, tudo isso é muito importante e nós precisamos reconhecer. E aproveito para fazer, reforçar um convite, já chegou ao gabinete de todas as deputadas e deputados, no próximo dia 1º de junho, e dar numa quinta-feira, às 9 horas da manhã, em Araguari, na Cocacer, que é a cooperativa do Cerrado, em Araguari, nós teremos a primeira abertura de safra do café de Minas Gerais. Então, isso é um momento muito significativo para o nosso Estado, porque, apesar de nós sermos o maior produtor, nós não fazíamos ainda, doutor Maurício e deputada Marli, o lançamento de safra, que eu acho que é tão simbólico, nós que estamos começando mais uma safra de café agora. Então, todos estão convidados, Araguari sediará o evento este ano, e este evento será rotativo e irá visitar todas as cidades produtoras de café por Minas Gerais. Então, eu queria destacar esse momento, parabenizar, dizer que o governador Romeu Zema estará lá nessa oportunidade também, o ministro de Agricultura também estará presente na cidade, o presidente da FAENG, o presidente da FIENG estarão presentes, para que seja um grande momento em favor dessa cultura que enriquece tanto o Estado de Minas Gerais e é feito com tanto carinho, com tanto zelo e com tanta dedicação pelos produtores rurais mineiros. Eu queria, pela ordem, presidente, pela ordem, com a palavra o deputado doutor Maurício. Eu queria reforçar as palavras do excelentíssimo deputado Raul Belém, parabenizá-lo pelas belas palavras, por esse apoio aos cafeicultores, e dizer que a semana passada estive na Expo Café, realizada em três pontas, a Cocatrel, uma cooperativa muito forte lá, estava lá presente várias autoridades, inclusive o vice-governador. E lá foi dito uma coisa interessante, que de cada cinco xícaras de café tomadas no mundo, uma é produzida em Minas Gerais. E o que ficou claro também é que o café em Minas não é só no sul de Minas, ele está tão forte na região de Araguari, que é a região do deputado aqui no Cerrado Mineiro, como ele diz, como na Zona da Mata, como na região central, até no Vale do Jequitinhonha, é grande produção de café. Então, Minas tomou conta, o café de Minas, vamos dizer assim, é responsável pela grande maioria da produção brasileira, e Minas Gerais produz um quinto do café mundial. Então, ele ressaltou isso aí, que a cada cinco xícaras de cafés tomadas no mundo, uma é produzida em Minas Gerais. E o café, ele serve para selar a amizade. Numa reunião, qualquer reunião, no mundo inteiro, é servido sempre um cafezinho como confraternização, selar a amizade dos pares. Então, eu acho que nós não podemos jamais esquecer do produtor de café, do cafeicultor, porque realmente é importante no quesito emprego e renda, para a economia de Minas Gerais. Então, parabéns, deputado Raul Belém, e parabéns a todos os cafeicultores. Vou suspender a reunião por um minutinho, só para nós fazermos um encerramento à altura que merece, e temos carinho e respeito por aqueles que produzem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputada Marli, deputado doutor Maurício, pela presença de vocês.